Imagine no dia que o Thor não for mais digno de levantar seu martelo, como é que ele vai enfrentar o mal, né? E eu tenho certeza, como a gente vai ver nesse filme, que ele vai dar o jeito dele, vai pegar ali alguns trabucos, granadas, bazucas, pistolas, facas e vai sair descendo a lenha na galera do mesmo jeito. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que vocês estejam se cuidando aí nesse período de pandemia. Eu sou o Thiago Almeida e estou hoje aqui pra falar com vocês daquele que eu acho, na minha opinião, logicamente, que é o melhor filme de ação de 2020. Estamos chegando aí, passamos um pouquinho do meado deste ano perdido de 2020 e Resgate com certeza tá no hall ali dos filmes de ação, dos filmes mais frenéticos lançados esse ano. E por que eu comecei fazendo essa piadinha aí com o Thor, né? Isso porque Resgate é estrelado ali pelo Chris Hansworth, o nosso eterno Thor dos filmes da Marvel ali, nosso deus do trovão. E além dele também, né? Falando em Vingadores, Marvel, enfim, o filme tem a produção e o roteiro dos irmãos russo. É, aqueles mesmos lá de Capitão América Soldado Invernal, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato. Então, é aquela patotinha ali, né? Tá todo mundo em casa do Marvel Studios, dessa vez trabalhando lá na Netflix. Resgate é um filme de ação norte-americano dirigido por Sam Hargrave e mostra a história de um mercenário super experiente e com tendências suicidas que deve resgatar o filho de um traficante indiano que foi sequestrado em Dhaka, Bangladesh, ao mesmo tempo em que ele busca a própria paz interior. Pra gente definir legal esse filme, eu posso dizer que ele faz parte desse novo conjunto, né? Desse novo revival aí de filmes de Brukutu. Pra quem não conhece, o termo filme de Brukutu são aqueles filmes lá de action heroes com Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, enfim. Fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90, deram uma caída ali no começo dos anos 2000. E nos últimos tempos a gente tá vendo ali uma retomada, né? Alguns atores novos e velhos também que estão pegando essa vibe aí, fazendo alguns reboots, alguns remakes e alguns títulos novos também. Como por exemplo, John Wick. John Wick é um ótimo exemplo desse novo estilo, dessa nova fase mais atual dos filmes de Brukutu. E Resgate também pode entrar nesse meio. E que direção primorosa do Sam Hargrave. Se você gosta de filmes de ação, galera, na boa, na boa. Esse filme é frenético do começo ao fim. As cenas de luta são muito bem coreografadas, aquela coisa meio dançada, né? Bem arrumadinha ali. Citando novamente o John Wick, né? Lembra muito também o estilo das lutas, das coreografias. As cenas de tiroteio, explosões, são sempre muito bem feitas. Tem um plano sequência de uma perseguição de carro que é sensacional. Eu sei, eu sei que é aquele plano sequência fake, né? Que na verdade ele não é continuado. Quem manja um pouquinho mais, dá pra perceber a hora que eles fazem alguns cortes ali estratégicos. Mas mesmo assim, a cena é muito bacana. A câmera entra no carro, sai do carro, sobe, desce, explode, vai acompanhando. São quase uns 20 minutos de cena, assim. E é realmente muito legal. E além da direção, a gente pode citar também a fotografia que puxa ali um pouco pro vermelho. Algumas paletas de laranja que combinam aquele cenário indiano, aquela pegada asiática, assim. Então ele é um filme muito bem ambientado. Explora bastante aquele cenário caótico ali de Bangladesh, né? Legal também ver o filme sair um pouco daquela coisa só Europa, Estados Unidos. Eu gosto sempre quando os filmes... E a Netflix, ela tem muito disso. Os filmes próprios dela, eu não sei se é realmente nessa intenção de trazer alguns cenários diferentes. Ou às vezes até um pouco mais barato, né? Você gravar nesses lugares que não são muito o foco geral, assim, comum, né? Tradicional de filmes de ação. Então eu sempre acho bacana, assim, quando traz um cenário, um ambiente diferente. Bom, sobre a história, mais uma vez. É um filme de ação, né? Salvo algumas exceções, filmes de ação não primam muito pela história, né? Mas esse até que ele tem ali um enredo bem redondinho, né? O personagem, como eu falei, ele é um mercenário. Ele tem uma missão que ele precisa seguir. Então o filme, ele não escapa muito disso. No meio do caminho, a história vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, né? Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Se não, eu não vou dar spoiler aqui. As motivações do personagem mudam. E o próprio personagem do Chris Hensworth, né? O Tyler, ele tem um misto, assim, de ser um cara com essas tendências suicidas. Porque ele já passou por algumas dificuldades na vida dele. Ele tá meio desiludido com as coisas. O próprio trabalho dele é um trabalho, né? Que mata pessoas. Então você vê que ele tá meio cansado. Tá meio saturado. Mas uma parte dele não quer se entregar também. Então ele vê no que seria essa última missão, né? Alguma coisa que ele vai fazer de especial, né? Que não é só mais um trabalho. Que talvez salvar a vida desse menino. E combater toda aquela situação ali envolvendo os traficantes, os políticos, o exército local. Ele tenta meio que transformar aquilo ali em algo muito significativo. E o Chris Hensworth tem um talento pra fazer cara de fodido, né? A gente viu lá no Vingadores Ultimato. Quando ele vem naquela versão do Thor, que perdeu o martelo. Que, né? Deixou todo mundo na mão lá em Vingadores de Guerra Civil. Ele vê que aquela cara é meio triste e tal. Meio tristonho. E nesse filme, ele pega um pouco disso, né? Você vê que é um cara que tá sempre amargurado. Que não tá tranquilo. Então, me surpreendeu, cara, sabe? Eu tinha visto outros trabalhos do Chris Hensworth. Dele fazendo filme de comédia. Dele fazendo filmes ali de drama. Mas não exatamente um personagem dramático. Sempre com a veia um pouco mais fômica. Fazendo aquele cara mais alegrão e tal. Então, ele fazendo agora um personagem mais cisudo, mais sério. Realmente me convenceu. E não é aquele filme que o cara leva sozinho tudo na boa, não. Sabe? Você se importa com as coisas que estão acontecendo. As cenas de porrada, de ação. Elas têm peso. Elas têm impacto. Oferece realmente ali um risco. Ele tá o tempo inteiro tomando tiro. Tomando facada. Tomando porrada. Caindo de cima dos prédios. Então, não é uma vida fácil. É um filme que te deixa ali ligado realmente no que vai acontecer. E pra fechar, eu não vou falar do final do filme. Mas quem já assistiu, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Se você ainda não viu, recomendo mais uma vez. Mas quem já assistiu sabe que o filme termina ali meio em aberto. Eu, Thiago, acho que podemos ter uma continuação. Eu acho que ele não termina da maneira que mostra, né? Que parece que terminou. Eu acho que pode ter uma continuação. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Eu espero realmente que tenha. O projeto foi muito bem elogiado. O filme recebeu boas críticas, né? Então, que tenha um próximo. Não precisa ser uma história ligada. Pode ser uma outra missão. Pode ser ele trabalhando em alguma outra coisa. Não sei. Eu acho que vale a pena colocar mais um filme aí. Nessa mesma pegada. Com a mesma equipe. Deixa os irmãos Russo aí no projeto. Mantém lá o Sam Hargrave lá na direção também. Eu acho que vai dar certo. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu, assiste lá o Resgate. E se você já assistiu, deixa embaixo a sua opinião. O que você achou? Ficou satisfeito com o filme? Como eu falei, pra mim, em termos assim, filme de ação, tá, gente? Não tô falando que é o melhor filme da Netflix, nem que é o melhor filme de 2020. Mas na pegada, assim, no selinho, filme de ação, eu acho que Resgate é o melhor que a gente viu até agora esse ano. Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? A gente quer saber. Não se esqueça de dar aquele like ou dislike também, se você não gostou. E se você gostou também, se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho